Estamos aqui na rua Lucie Vieira, do lotamento Costa Porto, bem próximo à fossa comunitária deste bairro. Essa fossa foi construída para que todo o esgoto do bairro viesse para este local. A nossa equipe já esteve aqui fazendo uma reportagem para falar deste problema e é difícil a situação dos moradores. O risco de uma criança cair ali dentro, muito mato que tem por aqui, mau cheiro, muriçocas, enfim. Mas antes, vamos rever o dia em que nossa equipe esteve aqui falando desse problema. Muito bem, a nossa equipe de reportagem recebeu hoje pela manhã, através do nosso zap, umas imagens de uma foto, de uma fossa que está aberta, quebrou a sua tampa de proteção, aqui localizada no Costa Porto. Como a gente está fazendo esse monitoramento da questão da ponte ali do Costa Porto, sabendo se o rio está ou não com o volume de água, a gente aproveitou a oportunidade e veio aqui ver se de fato isso estava acontecendo. E para a nossa surpresa, uma grata surpresa, quando a gente chegou no local, a Prefeitura de Nazaré da Mata, através da sua Secretaria de Obras, já estava presente aqui e já está tomando as medidas cabíveis. Quais são? Limpar o mato, para evitar que o mato chegue a cobrir a porta e vão tomar ainda outras providências até para tapar esse buraco, que no momento corre risco, a criançada, a gente sabe que criança não respeita nada, a criança cega a gente às vezes. E eu vou conversar aqui com o Sr. Carlinho, ele que faz parte aqui da Secretaria de Obras aqui de Nazaré da Mata. Sr. Carlinho, a Prefeitura também foi informada e vocês imediatamente estiveram aqui para ver se faz, o que é que pode fazer, tomando as medidas cabíveis. É, primeiro do que tudo, meu amigo, bom dia, Leonardo. A Prefeitura, a partir do momento que soube que tinha fundado uma parte da fossa, aí de imediato tomou as providências de mandar limpar ao redor da fossa, para poder então começar os trabalhos para tapar a parte que caiu, porque, de jeito que está, é perigo para as crianças e até a pessoa adulta mesmo. Quem chega aqui se espanta com a imagem. Uma água parada, cheia de fezes e esse buraco aqui, enorme, colocando em risco a vida de crianças que podem, de repente, sair correndo, brincando aqui e cair aí dentro. O mau cheiro aqui, a gente está aqui, mas é enorme. Vamos falar aqui com o morador, que vai explicar para a gente melhor essa situação aqui dessa fossa comunitária. O senhor já chamou a equipe uma vez, a gente retornou novamente, mas o problema aqui parece que não é resolvido, né? Até o momento, não. Agora é o seguinte, faz uns quatro meses que está nessa situação, e a gente sempre pede para resolver o problema daqui, e até agora nunca vieram. A gente está querendo uma providência do prefeito, apesar de que também a gente não sabe nem se o prefeito sabe disso, entendeu? Agora só é o seguinte, o risco é grande, o cheiro é enorme, risco a dengue, muriçoca, a gente aqui da comunidade não aguenta mais. A gente está querendo uma providência do prefeito ou do secretário de obra. Bom, segundo a informação aqui dos moradores, a única coisa que é feita aqui é que os matos de vez em quando são limpados, né? Ah, não, há uns dois meses atrás fizeram uma limpeza aqui, mas só que essa limpeza não resolve o problema. O que resolve o problema é tapar essa força aqui para ver se evita alguém cair dentro. Acredite no que eu estou falando, o mau cheiro aqui é muito grande. A gente está aqui gravando, mas você que está em casa não está sentindo o que a gente está sentindo aqui, sem contar com os riscos que são enormes. Já tentaram colocar aqui alguma madeira, uma lona, mas não adianta. Sempre rasgando a lona e o risco de alguém passar por cima e cair dentro desse buraco é muito grande. E se alguém cair, de quem vai ser a culpa? A TV Diariamente veio a primeira vez, voltamos e esperamos que esse problema com relação a essa força comunitária aqui no loteamento Costa Porto venha a ser resolvido.